A Secretaria Municipal de Promoção Social publicou nesta semana a lista com os nomes das pessoas beneficiadas com uma unidade habitacional no residencial Vale dos Pinheiros, localizado no Jardim Itamaraty. O sorteio dos apartamentos vai acontecer de forma online em um local que ainda será definido pela administração pública. A seleção dos nomes segue a diversos critérios estabelecidos em nível municipal e federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Angélica Zucauskas chega com as informações. Após muitos anos de espera, finalmente 244 pessoas foram beneficiadas com uma unidade habitacional aqui no residencial Vale dos Pinheiros, no bairro Jardim Itamaraty 3, na zona leste de Poços. A lista foi publicada recentemente no Diário Oficial do Município. A seleção seguiu todos os critérios do programa Minha Casa Minha Vida. Há pelo menos sete anos, não havia oito anos, quase não havia nenhuma unidade entregue no município. Nessa gestão, a partir de 2017, quando fomos contemplados com o programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas inscritas, desde 1990 até 2009, que procederam à atualização dos seus cadastros, começaram a participar do processo. Esse foi um universo de 1950 pessoas, mais ou menos, que destas, aproximadamente 590, participaram do processo seletivo do empreendimento Vale dos Pinheiros. E dessa feita, a partir de todas as verificações, todas as informações pertinentes ao cadastro e às avaliações necessárias, chegou-se então em 244 pessoas. É um cadastro e um acompanhamento inicialmente pela promoção social, mas que a palavra final é da Caixa Conselho Federal, que faz o cruzamento de todos os dados. Nos próximos dias, deve acontecer um sorteio para definir onde cada contemplado vai morar, no primeiro, segundo ou terceiro andar e assim por diante. Já os portadores de necessidades especiais ficarão em locais mais apropriados. O sorteio vai acontecer de forma online, para respeitar a autoridade sanitária e as normas sanitárias em situação da Covid. Esse sorteio vai acontecer, provavelmente, na próxima semana. E essa é uma ação que vai acontecer durante o dia todo, praticamente, são 244 nomes para serem sorteados. E as pessoas vão ser informadas, a forma como acompanhar isso e o dia corretamente, porque nós estamos só acertando um detalhe final do local, pensando na logística necessária para essa execução do serviço. Pessoas portadoras de necessidades especiais, como é que fica nessa questão? Eles já são acompanhados desde o início, já é identificada essa questão, então, obviamente, eles terão privilégio em apartamentos térreos, não é isso? Só que também, essas pessoas vão ser sorteadas para identificar em qual unidade habitacional térreo que elas vão ter a sua moradia. Maiabe aguarda ansiosamente pelo apartamento. Já são 12 anos de espera. A idade do filho mais velho dela, o Iago. A gente agora está contando os minutos para estar lá dentro, porque foi só uma etapa ainda. Agora vem o sorteio, a entrega da chave, a assinatura dos contratos. Então, toma aí, na expectativa ainda. Dia e noite, Maiabe fica sonhando com a decoração do novo apartamento dela. Cada dia, a gente olha o desenho da planta que eles deram na segunda reunião, a gente fica todo dia na expectativa, olhando cada detalhe. E é muita expectativa mesmo. Por mim, eu queria o quarto andar, né? Mas o que vier, será muito bem-vindo. Pelo menos o futuro das crianças garantido, né? Porque a gente que paga aluguel sabe o tanto que é sofrido. Vamos aguardar o sorteio, assinatura dos contratos, a entrega da chave. Enfim, a hora que a gente vai lá dentro, aí sim vai ser o sonho realizado de todo mundo. São 244 famílias aguardando ansiosamente. Reportagem, Angélica Zucalskas e Diogo Lira.